Oi amigas, oi amigos, nós fizemos um vídeo comprando ovos de páscoa e no vídeo de hoje nós vamos mostrar os ovos que nós compramos E escreve aqui embaixo nos comentários se você acertou algum dos ovos que a gente escolheu Eu escolhi os ovos da princesinha Sofia, da Ariel e da Hello Kitty E eu escolhi os ovos do Frozen, da Bela e a Fera e da Moana Mas antes de abrir os ovos nós queremos lembrar pra vocês pra nos seguirem na nossa nova conta do Instagram Planeta das Gêmeas Oficial É, como vocês sabem a nossa antiga conta foi desativada e a gente ficou muito chateada mesmo Então nos sigam lá na nossa conta Planeta das Gêmeas Oficial Mas agora já deixa o seu like e acompanha o vídeo aí Eu vou começar abrindo o meu ovo da princesinha Sofia E aqui tá escrito que ele vem com um copo e uma coroa Que legal! Pelo desenho já tá lindo, né? E dá pra ver aqui por fora o copo que é esse daqui Olha, mostra aí o copo E eu acho que dá pra ver um pouco da coroa, né? Esse aqui é o ovo Aqui é a coroa Ah, aqui é a coroa Então vou abrir Que lindo Olha a tiara da princesinha Sofia Uau! Foi certinho, né? Combinou Nossa Ai, mas a tiara é linda Parece de uma princesa de verdade É Como que é pra Índia? É Eu acho que é pra... É aqui assim, né? Acho que... Ela tem alguma presilinha? Não, é só encaixar Não, eu acho que é com esse trocinho aqui, ó Parece de dentinho Hummm Mas não é lindo É Linda Nossa majestade Aqui Ovo Hummm Belícia Ovo E o copo Hummm Que lindo E olha E dessa tem um pouquinho de chocolate Olha Ela tem um unicórnio É É Calma, vocês estão girando, peraí É porque desse lado tem um Aqui é Ela, né? É a princesinha Sofia E aqui Ela com um unicórnio Ai, que lindo, né? É muito Eu amei, adorei Já tô vendo que ela vai beber água Achocolatado Que eu te copo o tempo todo Também, ele é muito bonito, não é não? E combina, né? Verdade Combina Olha, eu tô colocando aqui Ih, é Ah, fica no copo Já pensou? Ela bebendo uma água junto com a coelho É, mas foi feita pro copo mesmo Então, né? Pode colocar no copo ou no cabelo É isso? Que legal Tenta, tenta Vai, tenta beber Tenta beber Ah, ela encaixa no copo Fica preto e lindo Ai, que lindo Ai, eu amei Não vou me tirar do copo, não É Ficou um copo super estiloso Acho que depois a gente pode testar De bebendo água assim Será? Que vai dar certo isso? Se beber por esse lado, dá certo Se ela resolver beber pelo da coroa E não dá Aí vaza tudo Vai ir pelos buraquinhos Só se eu quiser me refrescar, né? É E eu faço assim, olha Nossa, mas esse copo ficou lindo com essa coroa E o copo da princesinha Sofia Pronto, agora eu tô pra fim de mim E a gente ama o desenho da princesinha Sofia Vocês também gostam? Muito legal É, o Dani foi uma ótima escolha E o ovo Ai, delícia O ovo a gente abre depois Que eu vou até te ajudar, sabe? Nessa parte Eu já tô vendo que o Dani ia comer o ovo Não se preocupe, se eu ficava pensando nisso Agora eu acho que é minha vez de abrir Vai, novo O broselo Aqui tá o selo Que vem com porta-joias E o porta-joias, dentro do porta-joias Vem um bracelete Já tá mandando uma joia, né? E dá pra ver aqui por fora Um pouquinho, né? Ah, é, olha a Elsa Mas é melhor ver por dentro É, eu vou colocar esse ovo da Belém Um pouco pro lado pra eu poder abrir aqui Ai, eu tô super ansiosa Eu também Eu amo o filme Frozen Eu sou louca pra ver se vai ter Frozen 2 Porque eles tão demorando um pouquinho Pra criar esse filme Frozen 2 Ai, eu também vou querer ver E o legal é que elas sempre compram diferente Que aí vocês trocam, né meninas? É, eu ainda mostrei um do Frozen No vídeo Que era que vem com uma miniatura do Olaf Ai eu pensei na frase dele Que ele fala com aquele monstro gigante O Marshmallow É, que eles chamam de Marshmallow Só coisas boas, só coisas boas Dizendo que só tava falando coisas boas Não me imagina, gente Esse filme é demais, né? Eu amo Vocês tem que assistir Vou abrir A primeira coisa que eu vi foi o ovo Meu lindo ovo E agora eu vou abrir meu brinde Seu gostoso ovo e o lindo brinde Espera aí, dois segundos Ai, tá bem aberto Ainda bem Olha que lindo Essa caixinha Espera aí Ah, o bracelete é de montar Agora eu quero saber Sabia? O bracelete monta? Eu acho que é Não Eu acho que monta aqui, olha Estão vendo? Como assim? Tem que tirar o... Viu? Ó Ah E aí ali Olha Ah, você ficou com os dois Olha O bracelete Do floco de neve da Elsa O frio não vai mesmo me incomodar Ah, você vai ter que me emprestar Pra combinar com a tiara da princesinha Sofia Gente, muito lindo E é a cara da Elsa, né? E parece que é feito de gelo É lindo E é lindo o floco de neve Eu amo a neve Ai, eu tenho um Ai, tão lindo E aqui é o porta-joias da Anna e da Elsa Que aqui tá a foto delas duas Dá pra ver? Dá E aqui atrás tá escrito Frozen Até agora eu não consigo ver a foto Ai, ele tem meio que purpurina assim É glitter mais ou menos É glitter, é muito lindo Gente, como vocês viram Dá pra colocar isso daqui aqui, olha Que fica muito bonito E eu acho Não tenho certeza que dá pra colocar isso aqui Vamos ver Dá A maluquice Será que prende igual a coroa prende no copo? Vamos fazer bestia Vamos fazer bestia Let's go Tcharam É Mas fica lindo o fote assim, olha E dá pra guardar a pulseira dentro, olha E dá pra guardar também várias bijuterias Não precisa ser só isso Pode ser várias outras bijuterias É, porque é grande O potinho é grande assim, né Tem um tamanho que cabe mais coisas É Dá pra guardar um colar, uma pulseira, um anel Brincos Milheres de coisas, né? É muito lindo mesmo E eu amo Frozen Eu amo a Anna É minha personagem predileta Ela é bem atrapalhada, bem engraçada Igual a mim Igual a mim É muito legal Mas eu também amo a Elsa Ah, mas agora eu quero mostrar logo o meu da Ariel Ai, eu tava tão ansiosa pra poder abrir esse da Ariel E É que Ariel é sua princesa preferida na Ariel É sim E aqui tá escrito Que vem com uma escova A escova da Ariel Eu fiquei louca quando eu vencei o ovo Uau, uma escova verde A Ariel Ai, eu quero abrir logo Não vai ser com cuidadinho não, é sim? Nossa Eu vou chegar aqui tudo aqui um pouquinho pra cá O próximo que eu abri vai ser esse Caramba, sabe o que eu disse que não vai ser com cuidadinho? Eu não consigo abrir Quer uma ajuda? Ah, quando ela puxa o troço eu falo que é uma ajuda, né? E? Como será? Pronto, agora é só tirar a fita Ah, nossa, eu tô meio atrasada Ah, levou, levou, levou Nossa Não, tem que abrir o ovo Ah, esse vem dentro do ovo? É Então já sei qual é o primeiro ovo que nós iremos comer Sim É Oi Cuidado Vai Depois a gente não tem como embrulhar Aí a gente vai ter que fazer o esforço de comer tudo agora, sabe? Ah, como é que é um pouco? Hummm 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 Ovo de faz com uma delícia, sabia? Hummm Pode demorar que a gente vai comendo ovo, né, Mia? É Aqui, mãe, pra você Obrigada Gente, eu não comi um pedaço do meu ovo É, ele não comeu um pedaço do ovo dela Hummm Hummm Que delícia Hummm Deixa eu tentar aqui, ó Iaaah Vamos ver quem é forte aí Ah, agora eu vou começar pra contar o meu ovo Não, vai estragar o dente É Hummm Hummm Então uma pausa pra pegar a tesoura Uma pausa bem rápida A Nia tava comendo aí do ovo enquanto a Biela tava comendo do ovo Uma pausa pra pegar a tesoura e pra Nia devorar o ovo É Olha quem fala Meio devorando também Uau, mostra Uau Ai, gente, que linda Olha isso E aqui vem a Ariel Ai, que linda Vai, penteia Esse penteio é legal Hummm Ai, é uma escovinha de verdade Sério É uma escovinha de verdade, né? Você só não encaixou bem Vai tirando esse detalhe Calma, ajuda Vai, eu sou Espera aí, vê se tá do lado certo Aí, é assim Quase lá Ou será que já foi? Uhum Foi Ui, escova bem, sabia? Ai, eu também quero escovar prendida E essa escova é linda E a Nia amarei É a princesa predileta dela Eu adorei a escova É E você vai lhe emprestar É linda, né? E agora Eu abri o da Belia Fera Que vem com uma rosa Porta-joias Olha que linda Gente, olha que linda É igualzinha Aquela rosa do filme, né? Verdade E eu acho Eu acho Que esse é o outro Que eu mais queria abrir Desses três É, é o que eu mais queria abrir E qual que você mais quer abrir, Nia? Aí já foi Eu acho que já foi Claro Onde agora? A escova da Ariel Eu já tô curiosa nesse daqui da Hello Kitty, ó Gente, até o ovo é bonito, né? Que vem nessa embalagem dourada Que é, eu acho que é pra referenciar o vestido da Bela, né? É, dourado, né? É E agora A rosa Aproveita que a tesoura tá ali, ó Ah, por favor Uma ajudinha, né? Da tesoura e da Nia Eba Prontinho Pera aí Pera aí Se mesmo com a tesoura eu não tava precisando de usar o vestido da Cacá Obrigada, Nia Olha que linda Ih, pera aí Ih, gente, tá louco Olha que linda Essa rosa E com os detalhes dá pra ver? Ah, é Muito bonito Muito E aqui Pera aí Ué Porque você não abre, não? Não abre Ah, cuidado Não vou inventar moda aí Não, mano E em cima, pra que que serve? É só pra puxar? Mãe, tem que puxar esse protinho aqui, ó Ahm Será que tem alguma coisa que tem aqui, ó? Ih, esse daqui é do Pronto Aham Deixa eu ver Gira Ah, mamãe abriu Ah, muito obrigada Na verdade Eu acho só que eu desencaixei Não, como assim? Sei lá, ainda não tá aberto não, gente Eu acho que é esse o porta-joias Não, mas aqui não pode? Não, é esse mesmo o porta-joias Mas aqui é a corda Eu também achei que podia pegar A rosa Só não vai quebrar, né? Porque é muito bonito Olha Não vou quebrar Não se preocupa Olha aqui Esse daqui é a parte do porta-joias Ah, e coloca aí dentro É Aí Não vai abrir a rosa Não adianta Mas a rosa é linda Olha que detalhe Mas realmente dá vontade de pegar essa rosa, né? Dá vontade O que que significa a rosa no filme mesmo? A rosa vai morrendo, é isso? Conforme Então, a fera tinha que ajudar uma velhinha da compra E quando a rosa não sabia Tinha que fazer uma boa ação, era isso? É, tinha que fazer uma boa ação Mas ele não quis fazer essa boa ação E ele não sabia que ela era uma fada Aí, ela enfeitiçou a fera Ele era uma pessoa normal Aí, ela enfeitiçou a fera E disse que quando a última pétala da rosa cair O encanto vai durar pra sempre A menos que Acho que ele Tenha um ato de amor Alguma coisa assim Se a ame Tivesse um ato de amor Eu acho que é isso Eu acho que é a gilhante da rosa Ou ame alguém Não sei Também não lembro direito Ela ia ter um ato de amor E quando a última pétala caísse Já era Você deu o seu tempo Aí ele teve a chance E até encontrar a Bela Que aí o resto Aí você não pode contar o final Mas o resto Vocês já sabem Mas aqui É onde eu vou guardar as coisas Eu já tô com dois cartazões A fera era um príncipe Antes de se tornar a fera? É, era um príncipe Aí aqui É onde eu vou guardar minhas coisas E isso É claro que eu vou enfeitar meu quarto Que é a coisa mais linda Vamos fazer um teste Cadê o bracelete da... Isso aqui Só é essa Você acha que isso vai caber? Não sei Vamos ver Minha foto tem a foto É Minha foto tem a foto Só vamos ver Não Tem foto Cadê minha? Mostra aí E agora é só fechar Aí ficava preso pra sempre Aqui já pensou? Eu só tenho que aprender É Sendo vocês fechando Eu não duvido muito não Hein? Não Tudo bem Já deu pra mostrar Como que é Cabe ali vários Colarezinhos Mas tá mais ou menos assim Mas agora gente Por favor Chega de falar Eu quero ver o ovo da Hello Kitty Ah então o ave da Hello Kitty Sim Obrigada Obrigada Mostra aí Veja um food truck da Hello Kitty Food truck Uau E dentro do food truck Vem o ovo de páscoa É um ovo ou são vários avinhos? Acho que são vários avinhos Não Ah é um ovo mesmo? Sério? Sim Então o food truck deve ser bem grande por dentro Ele tá com tudo Com tudo Prontinho Uau que linda Que lindo O food truck Ah Olha aqui na frente Você mostrou? Ai que gracinha Olha que gracinha Nossa Com o meu filho Ai olha É o que é isso? Empurra aqui aí o olhinho dela só Sério? É Que fofo Ai que lindo Ai eu vou ver Acho que cabem umas folhas aí hein É Pega lá de fora Tem ali no sofá Quatro pós É A gente só vai ver calor de polha Agora é fofo Ai Olha o novo Aqui O novo E Vem um páscozinho Aqui É Bebê tá protegendo de novo E aqui Ai Vem adesivo Sério Que legal Tá bom Cadê os adesivos Mi? Pera aí Só deixa eu me mostrar aqui Ai eu vou decorar Adesivos de sorvete E lacinhos Uau E a Hello Kitty Uau que lindo E aqui escrito Hello Kitty E olha só Aqui Pode enfeitar viu O food truck Com esses adesivos Ai eu vou enfeitar Ih Desce Eu vou enfeitar aqui Cadê mais o dentro? Amigo eu vou te ajudar a enfeitar Olha eu vou pegar um sorvete Eu vou pegar um sorvete Pra enfeitar Ai eu também vou pegar um sorvete Ai eu primeiro vou entrar aqui dentro Pera É o que eu vou dirigir Ah não O food truck é meu Não vou enfocar Dirige vocês Não vou dirigir Eu sou de saldo Daí eu falei que eu vou na carona Mas agora Uuuu Pera aí Eu não vou adora Vou deixar vocês aí Tchauzinho Uuuu Peguei um sorvete Chuva de sorvete Uuuu Chuva de sorvete Pra vocês Estão servidos? Uuuu Pera aí Desculpa Gente é muito lindo É Eu vou dirigir Eu sou ótima Melhor colocar do outro lado Que tem mais espaço Não? Eu vou colocar aqui Eu vou dirigir Que eu sou ótima Mas eu não tenho carteira Eu não tenho carteira De motorista Uuuu Ai eu fui pra nós Amiga Olha o poche Uuuu Ah o poche Agora O da Mona Ah Deixa eu Olha gente Tá aqui Vem o chocolate É o último né É o último Mas que também é muito bonito Vem com chocolate Ao leite E com uma linda maleta Olha que magenta linda Eu amo o filme da Mona Essa maleta Ela tem relevo né É É muito legal Os desenhos são pra fora né Isso Agora É só abrir Pera aí Eu adorei essa maletinha No meu vídeo com a Tietchan e a Renata Que a gente fez no Mili Rediverta Eu falei que se eu fosse escolher Um ovo com um brinde Seria o da Mona Ah seria o da Mona Mas eu escolhi outro Quem quiser ver qual foi Tem que conferir lá no canal Mili Rediverta É que ficou muito legal o vídeo Então depois desse vídeo Corre lá pra assistir Verdade Eu dei um pra Tietchan E a Tietchan deu um pra mim É Mas elas não sabiam né Qual ia ser o ovo A gente tinha que tentar acertar qual outra queria Tá difícil aí mesmo Eu puxei uma pontinha Ô se eu puxei Pera aí Pode ir lá Abriu o ovo Mona Gente olha aqui Pau 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 É os desenhos né Agora Uau Olha que uma neta linda É 3D É 3D E olha eu posso pegar pela alcinha Dá pra colocar um monte de coisa aqui dentro Dá pra colocar comida Lápis Borracha Comida depois de lavar Dá pra guardar a escova da Nia Verdade Abre aí Eu abro Mas eu acho que tem que desmontar Olha o ovo Uau E olha aqui dentro Que legal Vem mais ou menos uns desenhos pra fora sabe É por causa do relevo É Bem espaçosa né Bem espaçosa Olha não precisou nem desmontar que coube Gente Quanta coisa Pera aí Isso dá isso Pera aí Isso dá Isso dá Isso dá Deixa eu colocar isso aqui no meu Que eu já canto Dá pra fazer assim olha Aí vai dar meu cortajós também Vamos ver Vamos ver Vamos ver Uuu Deu certo Ai eu aposto que ainda dá essas polis aí dentro Ih desafio Desafio Aceito Medio né Uuu Uuu Ah aposto que também dá esses anezinhos Agora chega né Nia É E aí qual foi o preferido de vocês Aria O da Ariel E o meu Pela Pera É E o pessoal pode escrever também nos comentários Qual foi o preferido De vocês E coloca assim E também escreve aqui embaixo nos comentários Se você escolheu algum desses óculos É De Páscoa Nossa a menina não para de comer o cabelo dela né Eu amei o cabelo da Ariel E meu cabelo já tá tão cedo Verdade o cabelo da Ariel tá soco Dá pra passar a mão assim já Mas agora a menina não para de comer o cabelo até amanhã E aí amigas e amigos Gostaram? Eu amei e também amei todos os brindes inclusive essa rosa da Maria Fera E eu Essa escova da Ariel Giga de escovar esse cabelo Então não esqueça de deixar o seu like e se inscrever E se inscreva também no nosso canal de jogos Planeta de Gêmeas Games E no canal da nossa mãe e da nossa tia Milly Redbet E ative o sininho das notificações Pra você ficar por dentro de todos os vídeos novos E visite a nossa loja Planeta de Gêmeas de Moda Caixa Que fica no Rio de Janeiro no Shopping Barra World Essa roupa tia Gilá olha Essa blusa é linda É linda E tem vários detalhes ali É E vem escrito Prince Brilho É muito linda Bom E também tem loja virtual www.planetanigenas.com Confere lá Um beijo e até o próximo vídeo Tchau